Fiu, 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 Fiu! Gostaram desse último vídeo do André? A gente tá aqui no aterro. Não, isso é gravação simultânea, porque eu tô gravando pro meu vídeo hoje também. É, hoje o André tá gravando o vídeo dele, ele fez sombigo e pedradas. Música Gira aí! Vai fazer o pó agora? Caralho! Tá bom, começou o vlog então. Caralho! Caralho, caralho, caralho! Caralho, caralho, caralho! Boa, Ravone, caralho! Meu Deus do céu, cara! Easy peasy! Bota aqui o clipe do Andrézinho, batendo e voltando, quanto tempo atrás? Dois, três meses atrás? Não, dois meses. Dois meses. Dois, três meses atrás é isso aí, agora ele fez aqui ó, de prima, foda-se. Então, eu tava editando esse vídeo, eu percebi que faltava uma condução no vídeo, um pouquinho mais de fala, um pouquinho mais de vlog, que a gente acabou esquecendo de gravar na hora porque a gente ficou empolgado com o treino, porque eu tava ganhando pra caralho, como vocês estão vendo. Nessa parte do treino, eu e o André, a gente decidiu dar uma olhada num plyo que eu tinha feito de catch antes, o Calu e o Luiz Alckmin tinham feito antes, e eu e o André, acho que o Matheus tinha feito também, só que na hora ele não tinha feito, eu acho que se a gente soubesse disso, a gente só não teria feito, porque o Matheus tinha um nível muito alto, se ele não fez, quer dizer que tipo, puuuuuh, enfim. A gente começou a testar só a running pre, antes do plyo, e acabou começando a ficar mais viável, a gente começou a pegar mais gostos, pra entender, tá, a gente chegar na running pre com força, pra conseguir botar mais energia no plyo. Foi todo ano de construção do salto, até a gente conseguir chegar, ficar confortável, e começar a tentar de verdade, e não só como era muito mental, por causa da altura dos muros do aterro, como também é um salto físico pra caralho, é longe, é uma porrada. Vocês vão ver aí qual foi o resultado desse treino, que rendeu com o André. Ah, tô com depressão! Filha da puta, me deu um susto do caralho. Foi tranquilo pra caralho! Tu quase chegou na porra do plyo, mano. Não senti tanto plyo, mas já foi meu caminho. Caralho, vai se fuder, moleque. Caralho, cara! Caralho, cara! Caralho, não, cara, não, 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 não. Caralho! Cara, não, grava essa porra que eu vou... Caralho, não, foda-se! Caralho, bota-se pra terminar o vídeo, por favor, cara. Ah, não, eu acho que ele quer fazer uma porra do... Caralho, bota-se pra ficar uma porra, cê deve na roda. Tamo na sua cola, vê se fica mola. Caralho! O filho é da luka, tamo na festa. Nossa, o que, cara? Tem nada estraga, vê se não estressa. É stress! A conduta, só o mal, ela é mena. Não, futei de nota, tamo na patrulha. Dia de plantão, não passa a via clima, mais track não. O Naruto pode ser um pouco duro, às vezes. Talvez você não saiba disso, mas... O Naruto também cresceu sem pai. E não teve nenhum amigo em nossa aldeia. Uhum! Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado, ou se dar por vencido. Ele tá sempre ansioso por melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele. E arriscaria a vida por isso. Sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Aaaaah! Tô com o depresão! Tô com o depresão! O é que eu faço falando? Bebouro! E André, e ela, até principalmente que ele tava falando essa porra comigo agora. Fui muito bom pra caralho. Parabéns de ter gravado essas porra aí, brigadão, moleque, na moral. Obrigado, Luca, aí. Agradeceu David Belli. Agradeceu David Belli por não treinar mais e... E aí? Estamos gostando de vídeo domingo e quarta? Então, é que já que eu tô na vida de vagabundo, terminei a escola, ainda não entrei pra faculdade. Eu tô com muito tempo de sobra pra treinar, gravar vídeo, então... É isso, como vocês tão vendo, eu não tô atendendo direto. Tô aqui com o Franco, com a praia, girar. É isso. Tô quebradão de ontem porque ontem foi o último vlog que eu ainda não editei. Literalmente, cara. Ontem eu fiz aquele salto aqui, ó. Fez fulis. E eu fiquei em choque, tipo, eu não botei fé que eu ia fazer ele. Tô quebradão agora. E é isso mesmo, parar de enrolação, vamos treinar logo nessa porra. É isso, vambora. Vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. cara então escureceu então não tem nada a ver tem nada escureceu e já deu de treinar aqui nesse cozinha aqui a gente pode ir para baixo eu vou procurar o mundo mais alto para tentar fazer um que está bem o tutorial de castaway você precisa de um muro nesse muro teste o castaway e logo depois faça um back flip é galera eu achei que eu ia morrer nessa hora porque foi literalmente primeiro castaway que eu tentei e por final você mistura os dois e funciona agora é só você repetir para e aí e aí e aí cara eu comecei essa brincadeira de ficar fazendo aquele gap de gainer só que eu fui subindo lá de longe até aqui eu vou tentar fazer aqui agora não é não é não é uma parada absurda da rainha é cara da rainha é só que assim cara o que eu parado de tudo assim cara é só não se imagina não se imagina nem fudendo não é fudendo mas tipo se fosse para a mesma altura se pá eu tenho eu tenho eu tenho de de referência tipo um frepio tá ligado eu tenho 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 eu